Então, por isso, mais uma vez, obrigada por todo mundo que está aqui e vamos viajar um pouquinho juntos aí para dentro e para fora da gente. E é isso. É isso. A idade da Luar foi melhor, esquece de comentar, você já é parado. Porque ela é muito camada, você está aprendendo. É, é marido profissional também. Gente, boa tarde para todo mundo. Obrigado. Obrigado a todos vocês estarem aqui hoje, no sabadeão, né? Dedicar um tempo a essa troca, que é mais que importante, ela é vital, né? E para a gente, sempre é muito bom falar do Alcatalk, do que a gente fez, porque traz de volta uma série de coisas que a gente viveu e acho que todo mundo, quando pode ter a oportunidade de voltar um pouquinho algumas coisas que viveu, isso é muito legal porque a gente ressignifica o que a gente viveu de alguma forma. A gente dá um novo valor para aquilo, sabe? Ou a gente revive aquilo. A gente está tão acostumado a sempre pensar no futuro, o que vou fazer, o que não dá. E a gente, às vezes, esquece de olhar também quanta coisa legal, quantos momentos importantes a gente já teve no passado, né? Então, para a gente é muito legal poder revisitar isso sempre e a gente fica muito feliz. E, pô, vamos falar um pouquinho do que a gente fez, né? É, eu acho que até propõe uma coisa legal, porque a gente, acho que para começar essa roda, acho que vocês talvez saibam um pouco mais da gente do que da gente de vocês, com certeza. Então, a gente propõe um jeito diferente da gente começar e se apresentar, enfim. A gente vai pedir para que cada um aqui se apresente, fale o nome, né? Lembrando que não precisa fazer um speech de uma hora e meia, porque somos muitos, senão a gente vai demorar aqui 400 anos, mas a gente pensa num jeito legal que já insere um pouco do propósito do nosso encontro. Que você se apresente contando primeiro, contando, ou alguma curiosidade sobre você, tanto no seu profissionalmente, quanto pessoalmente, que você sei, que você tem ou seja, ou alguma coisa que você ama fazer, se descreve por aquilo que você adora. Eu sou uma pessoa, eu sou o Fábio Fulano e tal, que adoro o Tana. Ou que tem uma coisa muito particular que me define que é isso, uma curiosidade no meu respeito. Aí você escolhe o que você quiser, desde que o bastão da fala não fique uma hora na sua mão. Então, vamos começar. Olha! Nossa, minha mãe! Que curioso isso! Minha mãe! Gente, quem chegou agora, bem-vindos! A baita, eu tava comentando aqui que a gente, que é isso, essa sensação que a Loa teve de gente que bacana, é gente chegando, assim. A gente fala da baita que todo mundo lembra de rostos, ninguém lembra de e-mails, número de telefone. Eu não sei o número de telefone, a gente vê o meu, não ligo pra ele, né? Então, não sei. A gente não decora isso, a gente decora rostos. É uma baita dação justamente pra conectar pessoas e criar essa relação mesmo. Então hoje esse bate-papo é pra troca. E nada melhor do que o Loa e o Dan com essas histórias maravilhosas que eles têm pra dividir isso com a gente. Quem chegou agora, bem-vindos à nossa roda. Fiquem à vontade. Obrigada, gente. Muito bem. A gente tinha feito o Centrado com a Energia de todo mundo, equalizado, e a gente tinha pedido agora pra cada um que se apresentar hoje, porque vai ser uma roda de troca mesmo, falando o seu nome e, rapidamente, contando a respeito de si, mas ou através de alguma coisa que ama fazer, dando sua graça, aquela que ama cozinhar para minha filha no domingo. Ficou uma dica aí. Ou sobre uma curiosidade que diz respeito a você, ou da sua vida pessoal, ou do sinal, mas alguma coisa que te defina, que mostre quem você é. E a gente tá pedindo pra não demorar demais, porque somos muitos, então... Poxa, eu sou a Mari. Vamos falar, não sei se vocês repararam nisso. De mais do que isso, eu adoro conhecer gente. Gente, pra mim, faz todo sentido todos os dias. Bem sou eu, passo bastante. Vânia? Você achou que você ia escapar? Bom, sou a Vânia, uma das proprietárias daqui. A gente fez esse lugar com muito amor. Pra todo mundo poder desfrutar. Eu amo viajar. E o que eu aprendi viajando, conhecendo um pouquinho desse mundo, tá inserido aqui dentro. Então, é uma viagem aqui e espero que todos gostem. Adoro a Luai e o Dan. E vai ser maravilhoso hoje. Tio, por favor, compareça. Oi, gente. Vocês já me viram, já me conhecem até alguns. Eu também sou uma das proprietárias daqui, minha mãe. Também é mais um casal de dois. E eu também adoro viajar, adoro música. E adoro pessoas também. Então, a maior felicidade pra mim é ver a casa sempre cheia, com todas as pessoas mais bacanas, que tem ideias pra dividir, histórias pra contar. Então, nem fiz. Obrigada. Sou a Bruna. Sou uma das sócias formadoras junto com a Marina Baita. Confesso que o meu hoje que me faz feliz é ver a Baita crescer cada vez mais. Tô muito feliz e muito grata por ouvir sobre a viagem de Santiago, porque é o meu sonho fazer esse caminho. E eu confesso que, quanto mais eu tenho adquirido, digamos, experiências de vida, eu vejo que minha paixão são pessoas e trabalhar com elas. E eu quero cada vez mais seguir esse caminho. E eu tenho me conectado com pessoas que me levam a isso. Então, obrigada por estarem aqui. Então, eu sou a Roseli e, pelo que eu tô vendo, todo mundo gosta, até agora, das mesmas coisas. Também adoro pessoas, adoro viajar e adoro viver. E quero aproveitar tudo que a vida puder me trazer enquanto eu estiver nela. O meu nome é Mari também, mas é o meu Mari Cui. Se o pai não deu esse presente pra você, Mari, agradece. A saúde da sua família. O meu é com Y, pra quem não sabe, gente. O meu é com Y. Mentira! É o meu final só. Assim, ó. Meu Deus. É com Y. O meu nome é Mari Nima. Em que eu estou nesse lugar. Estamos perto. Estamos perto, estamos perto. Então, eu gosto, na verdade, de... Tudo que faz o nosso olho brilhar, né. As inspirações, as artes. Por isso que quando se fala em motivação, assim, eu quero estar presente. Porque eu acho que é o que faz a nossa vida mais colorida, mais prazerosa, assim, né. Então, viajar também é uma coisa que me identifico muito. Eu gosto também de pessoas, mas assim, não só pessoas. Eu acho que lugares me emocionam Eu já estive sozinha em alguns lugares Que me fizeram chorar Então eu gosto de ter que Dar um tchan Meu nome é Alex Eu gosto da Mari A casa é legal Não tem referência Não tem mais nada Acabou de ter a mão Acabou de ter a mão Acabou de ter a mão É o aniversário dela Delícia Mas agora sou eu Eu gosto na verdade De inovação, novidade Tudo que mexe com a minha alma E me tira da inércia Atrás de uma descoberta nova De um questionamento novo Para a minha vida É isso que me move Sempre na igreja Meu nome é Francisco Eu sou o pai da Bruna Prazer com você Adoro conhecer pessoas E viajar Pronto Gente, você está voltando A gente Você vai voltar para o negócio Tudo bem Eu sou o Leonardo Eu acho assim É a primeira vez que eu venho aqui Já tentei vir Por duas vezes Acabou não dando certo E eu gosto também De coisas novas De inovação Coisas que Que façam com que eu aprenda Eu gosto de aprender Alguma coisa nova Para agregar ao meu dia a dia A minha vida A forma de pensar A forma de enxergar as coisas E eu gosto de estar com as pessoas Para tentar O que eu ainda não viveu Consegui trazer um pouco para mim Para ter esse aprendizado E poder ser uma pessoa melhor E praticar coisas boas para todos Mas de modo geral É entre aprender E conhecer coisas novas E estar nesse ambiente É muito bacana Porque eu trabalho com a Bruna E a gente vem Cada vez mais conectando E fazendo coisas Nesse sentido E dentro da empresa E fora Então para mim Poder estar aqui hoje Foi muito bacana Porque eu já quis Viver algumas vezes E não consegui Então é muito bom estar aqui É mais ou menos isso Eu sou o Bruno Eu sou quase um sócio Confundador Eu tenho os exatos Sete bairros E bom Mostra a tatuagem agora Você fez parte Só no décimo No décimo eu mostro para todo mundo Para me definir A Silva me definiu muito bem Uma vez Ela falou Ah Eu conheci uma menina do meu trabalho Ela é você feminina Eu sou a Mari Eu não fiz a barba hoje Por isso vocês não confundiam É Eu estou a tocar bem Mas é isso Você é uma menina do meu trabalho Artista Meu nome é Silvia Eu conheci a Baita E trabalhei com a Mari Também E o que eu mais gosto São histórias Tanto escrever Ou ouvir Ou ler Eu adoro histórias De todos os tipos Meu nome é Juliana Eu gosto de muitas coisas Eu gosto de viajar Eu amo trabalhar Acho que ninguém conhece ainda Eu gosto muito de trabalhar Gosto do sangue nos olhos Adoro conhecer experiências diferentes Hoje eu acho que o que eu mais quero escutar de vocês É sobre culturas Pessoas Não tem a mesma habilidade para conhecer pessoas como todo mundo Mas eu gosto muito de estar no ambiente e escutar a experiência de todo mundo Para absorver alguma coisa Oi para todo mundo Eu sou a Maria Angélica Angélica ou Pija Pija Maria Angélica é meu nome de batismo Angélica como a maior parte me chama Pija por mais chegados Então você fica a critério de vocês O que eu amo Amo artes Mas sobretudo lógica Então a lógica de tudo De artes A lógica de uma equação matemática Isso me inspira muito Curiosidade Esses dois são meus padrinhos de casamento Estou muito feliz de estar aqui É isso Então Eu sou a Tamiri Essa é a primeira vez que eu venho a Baita Eu conheci o Tawel Eu amo meu trabalho Eu amo minha profissão Eu amo ciência Eu sou farmacêutica Então eu sou apaixonada por qualquer coisa relacionada com a saúde Com o universo Tudo me inspira se é relacionado a isso E eu acho que o que eu mais gosto é conhecer a experiência das pessoas Para trazer isso para minha vida Para eu não errar ou para eu aprender Ou para eu ver que também existe a mesma coisa do outro lado Que não é só comigo que acontece E eu acho que isso Bom, eu sou o Leonardo O pessoal me chama de Léo É o segundo, não O terceiro bairro que eu estou aqui já Conheci a Bruna na escola Então a gente se conheceu ainda em pequenos e tudo A gente se reencontrou Ou seja, é um acaso ali Depois de dez anos praticamente Exato E uma coisa que eu gosto muito Até aproveitando o que o Leonardo comentou O que todo mundo falou Acho que é pessoas Aprender, trazer para o meu dia a dia Mas eu acho que aprender com as pessoas Não só com a experiência Mas talvez não só a experiência Mas a forma que aquilo atingiu Brilhou os olhos para aquela pessoa Então eu tenho que entender isso Eu gosto muito disso E uma curiosidade minha Que eu acabei descobrindo através da Tamires É que eu sou muito bom com fisionomias Eu tenho falando Não lembro de e-mails Mas eu lembro de rosto Eu tenho uma coisa assim Terrível com fisionomia Então se eu pisar com algum de vocês na rua E eu olhar bem para a galera E eu vou dizer Eu acho que eu conheço E ela assim Ela é a maior prova disso Nossa, eu estudei na creche com aquela pessoa Você está na Vila Magdalena Aí eu falo com isso aqui Aí ela fala mentira Eu falo peraí Olha aí Dez anos depois E é verdade Então eu tenho muito isso E é bom de memória Pode? Eu não sou bom de fisionomia Então eu gravo Duas curiosidades Eu sou um japonês baiano Sério? Você sabe disso? Não Eu sou um japonês baiano E que morou no Iraque No Iraque? No Iraque E quando você perguntou Vai dar oito Vai dar oito Não vou falar o que eu faço Porque senão vai demorar Então eu vou falar Seguir o que você falou da inspiração O que é que eu vim buscar aqui Bom, eu conheci a Byte através de vocês Eu vi os dois Eu falei Eu vou, né? Não sei onde é Mas eu vou E eu vim buscar a inspiração E eu diria coragem Porque uma das minhas metas De curto prazo Não tão curto Eu quero educar meus filhos Fora da escola Então eu tô super mega envolvido Com a educação E aí cada vez mais que eu vejo Eu vejo que o que falta é coragem Então tá bem perto Talvez Bom, eu sou a Graça Mãe da Luar Com muito prazer Vim por causa deles Porque é um casal que eu admiro Hoje eu li um depoimento do Danilo Tava comentando com a avó De como vocês se conheceram Que eu mais ou menos já sabia Mas assim Eu acho que Deus coloca as coisas E as pessoas nos lugares certos, né? Eu acho que é um casal que deu certo E eu tenho muito prazer De ter eles comigo E queria conhecer também Porque eu sou curiosa O que faz a baita Então eu tô aqui com muito prazer O que você vai fazer do negócio? Ixi, eu amo tanta coisa Eu adoro viajar Eu acho que a gente Eu e o Felício Plantamos uma sementinha Porque a gente Quando eles eram pequenos A gente não levava muito eles Levava eles viajando Mesmo pequenos O pessoal falava Novo, mas vai levar Vai E aí Acho que a gente Deu um start Porque dos nossos Três filhos Os três viajam muito Agora sobro eu E eu gosto muito De pessoas também Eu gosto Sou curiosa E Eu acho que Eu vim nesse mundo Pra lidar com as pessoas Conhecer pessoas E porque eu acho que Cada um carrega muita coisa Pra mostrar pra gente Que a vida é muito longa E cada dia Você aprende muita coisa Isso aí E ela é de Instituto de Turismo Se alguém gosta de viajar Tanto a gente Vamos ver Eu acho que eu vou viajar Aqui agora Eu também Eu sou a Lívia Sou a mãe do Woody É o Woody do Top Story Não é do Woody Allen Não sou tão cult Assim E Eu sou publicitária E na verdade Como publicitária Na verdade Eu sou jornalista De formação Eu fui pro lado negro Da força Como os jornalistas dizem E a minha missão Para as pessoas E é por isso que eu sou publicitária Porque eu acredito Que a gente consegue Fazer isso Nossa, você já tem que Conversar muito Tá bom Eu sou a Ida Eu sou jornalista Faço assessoria de imprensa Conheço há muito tempo E assim Tenho acompanhado as mudanças deles Eu também tenho mudado nisso Mas o principal Nesse meu momento É que Eu fiz ano passado Um ensaio fotográfico Eu nunca tinha falado Minha idade Nunca na vida Aí me convidaram Para um ensaio Nascidas em 55 Aí eu estava Não, tomara que eu não seja escolhida Aí eu fui Aí eu fui igual agora Aí comecei a participar Desse grupo Aí me chamaram Para um evento Lá de 60 a mais Dois dias depois Do meu aniversário A primeira pergunta É qual a sua idade Eu queria falar Mas a voz não saía E aí se percebendo Que eu não estava muito bem Quando eu consegui falar Eu vi que não doía Nossa, não doeu E a partir daí Eu comecei a ver Esse novo momento As pessoas acima de 60 anos É uma coisa nova A sociedade não está preparada para isso O serviço social não está preparado para isso A gente não está preparado para isso Então é toda uma descoberta E eu estou participando Desses grupos Que estão se formando agora E a gente tem muita conexão O grupo precisa muito Do trabalho que eles fazem E eles estão lá no Dabaita E eu vim aqui para saber tudo isso Para incorporar os grupos também Meu nome é Rafael Eu deleito é meu primo A gente vai ouvindo Todo mundo falar E as pessoas falam Eu queria falar isso Não, eu queria falar Então Pegando um pouquinho De cada um Acho que o que motiva O que me motiva O que me traz vida Não sei se eu vou me colocar aqui É estar preenchido Às vezes a gente tem aquele momento No piloto automático Quando a gente sai desse momento Que são infelizmente poucos É algo que me motiva Então eu busco isso Quando a gente ouve uma pessoa Quando a gente tem um contato com uma pessoa Ou quando a gente faz um exercício matemático Qualquer coisa que preenche a gente Que dê um brilho nos olhos Que preenche Acho que a palavra é essa É vida É isso que me motiva Então eu amo a vida E eu quero viver Pois eu sou Denise E o que me motiva Acordar todos os dias É a minha curiosidade É uma pessoa que vive Lendo o dia inteiro Sobre qualquer assunto Qualquer coisa E fazendo conexões Entre coisas que são infiáveis Que não seriam E minha cabeça é isso É uma sinapse constante E eu vivo mergulhada Nas pesquisas Nos livros E adoro estar com gente Porque eu acho que são nas relações Que as coisas se mostram Que acontecem A vida é relação E eu também me conheço E me reconheço em cada um de vocês Que a gente se encontra na vida E eles Falta a descoberta Eu só fui conhecer Por conta a curiosidade De saber Quando eles voltaram para o Brasil Então é isso Que me move A curiosidade Só rapidinho Porque o nome dela é Denise Não é tipo de D Mas é detetive Ela descobre tudo Mas não é qualquer assunto Legal Boa tarde a todos Eu sou André Luiz Peço perdão pela demora Mas cheguei em tempo De me apresentar E isso é uma das coisas Que me motiva Poder falar Falar um pouco De quem eu sou Do que eu sou E enfim O que me motiva É o amor que une As pessoas Que movem as relações E estar conectado Conhecer pessoas E trocar estas relações Todas Tem muita história de vida Tem 55 anos Bem vividos Não tem nenhum problema De falar disso E sou uma pessoa Muito feliz E amo esses dois Aqui de coração Gratidão E já amo vocês também Tava faltando Pra sentir falta De aula Eu tenho várias paixões Eu acho que eu sou muito como AD Também Meio curioso Talvez não tão pesquisador Quanto ela Nessa coisa online Mas eu também sempre fui curioso A curiosidade Acho que me moveu Pra muitos lugares Diferentes Pra situações Muito diferentes Pra conhecer pessoas Muito diferentes Que tem tudo a ver Com a viagem E a outra motivação minha Estou com o André Estou com todo mundo Um pouquinho De cada coisa Mas eu estou muito No amor Como motivação De vida Amor é a energia Mesmo Que cria Transforma Que junta Que agrega Que multiplica Que dá sentido Que preenche Que faz a gente sentir vida Dentro Seja por um Cão Seja por uma outra pessoa Seja por um espaço Que elas cuidam Com amor Dá pra sentir ele aqui Então acho que as mais diversas Manifestações de amor Estão cada vez Fazendo mais sentido E me motivando mais De alguma forma Por uma mulher Bom, eu sou a Luar Muitos aqui já me conhecem Outros não Eu acho que eu também tenho Um tanto de curiosa Assim que eu nasci Com esse olho enorme Se o olho é tão enorme Não é pra ver É pra quem Eu acho que Desde que minha mãe Nava Pelo menos que eu sou Super observadora E sempre ficou olhando Todos os detalhes As pessoas As coisas E ficava absorvendo aquilo E acho que isso Meu irmão me chamou Descubidu Porque ele fala Quando eu estou nos lugares Às vezes eu certo em alguém Ele fala Eu vou te matar Daqui a pouco Para de olhar Pra pessoa Mas eu fico tentando Descobrir aquela vida O que tem por trás Daquela alma Aquela pessoa Aquela decoração Que alguém fez Ou aquela arquitetura A Maria Arquiteta E aí durante muito tempo Quando falavam Quais são suas paixões? Bom, fora O pichado do lado Aquilo tem um sentido Para mim Que pode ser belo Acho que as obras Mais diversas Tanto do teatro Da música Da dança De obras de arquitetura Me comovem Às vezes eu chorava Vendo uma coisa De verdade Que ninguém está entendendo E eu estou extremamente Emocionada por aquilo Só que depois Eu fui descobrindo E acho que é uma conversa Que a gente tem tido bastante Que no fundo No fundo No fundo A raiz de tudo isso É um pouco a mesma Do que a do Danilo Porque seja Minha admiração Pela natureza Aquela flor que abre Que acho tão bela Ou um mar Ou uma noite estrelada Que às vezes me dá Uma comoção Seja uma O Taj Mahal Ou seja o que for Que alguém tenha produzido Quem produziu aquilo Ou seja Deus com a natureza Sei lá O que vocês acreditam Ou seja O arquiteto Em relação à sua obra Entre a obra E a pessoa que fez Existe um amor Eu acho que Todas as manifestações São o extravasar O transbordamento De um amor Então no fundo No fundo Acho que para mim Também o que me mora É um pouco essa energia Que faz as coisas Se concretizarem Que faz as coisas Aparecerem Que faz você Ter um assombro Ou pelo próprio ser humano Que você olha e fala Nossa que linda Aquela pessoa Que maravilhosa Aquela atitude Que ela está fazendo Que sensacional Isso que ela falou Que ela escreveu Então acho que é isso Que me move É isso que me deixa Cada vez mais curiosa Porque parece que Quanto mais eu vejo E sei Mais eu tenho vontade De conhecer o que está faltando E é tanto Que eu não vou parar nunca Então isso que é legal Acho que agora eu já falei Acabou é isso Você tem vários começos Vários Vai do profissional Como é que você está Se sentindo Que você criou isso Bom A gente se conheceu Vamos pular A partir desse comum A gente se conheceu Porque eu publiquei Uma matéria Falando que a gente Publicou uma matéria De como a gente se conheceu Mas aí o pessoal pode Vamos calar Então a gente se conheceu E a gente decidiu A gente tinha vontade De viajar E a gente se conheceu Porque a gente estudava Junto com o professor A gente participava De simpósios De filosofia Mitologia Antigas civilizações E a gente decidiu Transformar uma vontade Que era só de viajar Em um projeto E esse projeto Basicamente era Viajar Fazer uma volta ao mundo Pesquisando o que motiva As pessoas A gente ia sair Perguntando Para quem a gente encontrasse Onde a gente encontrasse Quantas pessoas A gente tivesse a oportunidade De falar com elas O que te motiva E para isso A gente criou um projeto Fez um planejamento Trabalhou quase um ano Para conseguir Transformar essa ideia Em realidade Foi através de apoio Patrocínio Falou com empresas Falou com pessoas O Vitor Que era nosso professor Também nos ajudou A montar A parte de conteúdo E também Determinar uma rota Que a gente buscasse Por diferenças culturais Diferenças sociais Para ter um panorama Bem diverso Nessas respostas E algo que estava muito Ali por trás Desse projeto Que veio Dos simpósios Era tentar comprovar Ou descomprovar Se pessoas Que encontram seus talentos E desenvolvem seus talentos São mais motivadas Que as demais Então o que O que estava por trás Era tentar saber Se isso era verdade Ou não Será que isso estava acontecendo No mundo Será que as pessoas Estavam se importando Qual é o meu talento E eu vou trabalhar E eu vou exercitar Esse trabalho Esse talento E com isso Eu vou estar mais motivado Vou estar mais entusiasmado Como era Então essa foi a ideia Do Walk & Talk Que de seis a oito meses Era o planejamento Acabou virando mais de dois anos Porque a gente sentiu Que não estava pronto Para voltar Literalmente A gente sentia Que faltavam mais respostas Mais coisas A maioria Não, não E algumas histórias Que a gente trouxe Estão dentro desse pacote Porque a gente Saiu Passaram os dois anos Voltamos Mas voltamos Completamente Diferentes Numa conversa Que a gente teve ontem Com um cara muito legal Que é o Cid Neolimeira Que estuda gerações A gente falou Da questão De, por exemplo Cada pessoa tem Os seus limites Ou o seu molde E considerando um país Como o Brasil A gente também tem Esses moldes culturais E sociais Tem certas coisas Estabelecidas já E quando a gente viaja Para lugares muito diferentes Ou não tão diferentes Esses moldes são diferentes Esses moldes são Às vezes opostos Convenções que a gente tem aqui Não são convenções Em outros lugares Então o jeito que a gente come O jeito que a gente dorme O jeito que a gente respeita Um espaço Em Bali, por exemplo Eles fazem toda a arquitetura Pensada numa coisa Praticamente sagrada Ou respeitando a família Como eles se dispõem ali Na Indonésia Depois de você comer Um prato delicioso Se dá um arroto Para mostrar que aquilo Estava bom Ou numa roca Você come com a mão E chupa os dedos Beleza, né? Aqui você não vai fazer isso Então você começa a pensar Pô, moro no Brasil Mas já vi tudo isso Como que eu vou passar A agir a partir de agora? Vou adotar partes Dessas outras maneiras De pensar Dessas outras maneiras De se comportar? Como que eu vou me moldar A partir daí? Então a gente voltou diferente E a gente voltou Com uma dificuldade De estabelecer esses limites Porque a gente voltou Trazendo tudo isso E aí não satisfeitos Entre aspas A gente criou mais Um outro projeto Fez uma outra viagem Só que daí a gente foi Andar o caminho de Santiago A pé mesmo Lá todos os dias E a nossa Naquele momento O que a gente queria saber Era sobre superação Por que a pessoa Se coloca ao desafio De caminhar 800 quilômetros A pé Sobre sol Chuva O que ela está querendo ali? O que ela está buscando? O que faz ela se superar? Então a gente conversou Com vários peregrinos Nesse caminho E foi assim Um projeto que mexeu Tanto com a gente Quanto a volta ao mundo Que durou dois anos Esse projeto Dois meses Mexeu muito Isso é muita coisa pra gente E depois dele Recentemente a gente fez Uma viagem pro Peru E o nosso olhar Estava pra resiliência Como que a gente Tem essa flexibilidade O Peru A gente escolheu esse país Pra falar de resiliência Porque é um lugar Que tem clima desértico Tem grandes altitudes A gente vive a 5 mil metros E eles plantam No meio da cordilheira dos Andes E como que os incas Já faziam isso E pessoas que vivem Em ilhas flutuantes Lá no lago Titicaca A gente queria saber Essa coisa da resiliência Então pra resumir As três viagens Foram um walk and talk E a gente diz que De um projeto Ele virou um estilo de vida Porque a gente Passou a adotar Esse estilo mais nômade De viver Ou de não precisar De tantas coisas E de estar sempre em movimento E de exercitar um pouco Do que a gente viveu ali E acho que Esse dia de hoje A conversa Faz parte de exercitar O que a gente viveu Porque Foi ontem que eu falei isso E eu nunca tinha pensado Dessa maneira Se essas viagens todas Ou se o walk and talk Fosse uma linha As amizades Foram os pontos Dessa linha Foi o que marcou Mais talvez do que Um país Ou um lugar Ou um destino Então Pessoas São o que colorem É o que colorem Na verdade Tudo isso Eu acho legal também Contar pra vocês Que eu acho que faz parte Da história do papo de trabalho Que daqui a pouco a gente abre Falar muito também Por que a gente resolveu Fazer esse projeto O que estava acontecendo Com a gente antes Eu já vinha trabalhando Há bastante tempo Com uma atriz Apresentadora Fui Nem sei mais Garota propaganda De várias marcas Fiz teatro Fiz um pouco de TV Fiz um pouco de cinema Fiz um pouco de tudo Eventos bastante E aí eu fui trabalhando Cada vez mais 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 Teve uma época Que antes da viagem Tinha três telefones Pra falar Nossa é bom Porque quem tem claro Se liga do claro Quem tem meio Se liga do vivo Economiza Imaginativo E fermiza E eu era assim Eu trabalhava Terminava um trabalho Hoje Sei lá Dez da noite E amanhã às sete Eu estava no estúdio Fazendo uma outra coisa Que nada tinha a ver com isso Eu estava pegando um voo Pra resolver um outro perrengue E minha vida começou A ficar tão atribulada Que eu comecei a lotar o copo Assim Um pouco E comecei a me questionar Assim Se eu estava vivendo Que vida é aquela Que você também Por mais que pareça A vida artística É super legal É super legal Diferente de muitas outras Que estão só no escritório Pra quem não curte Ficar no escritório Mas também tem suas mazelas Qualquer caminho que você escolha Vai ter Sempre ter Eu acho que o excesso É sempre coisa complicada E eu já estava no momento Que eu estava assim Tipo Bom dia por quê? De verdade Assim Traz os carros super legais Pessoal super bacana Dentro de uma vida Que você tem tudo Estão te pagando tudo Que você está lá trabalhando Eles entravam no estúdio Aí começavam Ah não Então vai para o figurino Não Esse não está bonito Troca 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 Não desce A figurina Falava O que eu estou fazendo aqui Estou trocando dez vezes de roupa E isso virava um problema gigante E aí quando eu comecei a ver Que eu estava lotando o meu copo Bem Mesmo numa área legal Eu falei Para tudo Porque eu sempre fui entusiasta Eu acho Ariana gosta do que faz Tem olho vibrante Lá 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 Mas nessa época Eu já estava Super esgotada Arranjando problema Onde às vezes Nem existia Eu estou super potencializando as coisas Daí eu falei Pô, acho que está na hora De eu dar um tempo Dar um tempo Revisitar minha própria carreira Para ver se Desse ponto em diante Essa trajetória Que eu quero continuar Mas eu preciso mudar Alguma coisa nela Ou se está na hora De eu começar Uma nova jornada Porque eu acho Que nunca é tarde Isso de verdade Então uma ansiedade Na geração atual Que é tipo Ai, vou me matar Porque com 20 anos Se eu não escolher certo Eu estou ferrado Não é verdade Ontem ele estava No curso de Neon Oliveira Há 53 anos Ele está na terceira edição De Transição de Vida E ele fala Que ele acha Que ele ainda vai trocar Mais quatro vezes E que nós vamos viver muito E que hoje 50 ainda é metade da vida Então está tudo certo Então eu falei Não Tenho que ver Se eu preciso me reprogramar Ou se realmente Não é mais isso Que eu quero fazer E uma outra coisa Que começou a me bater Muito forte Foi que a partir do momento Que eu conheci o Vitor Que é o nosso professor E ele começou a encher Minha cabeça de filosofia E me encher De cultura Do mundo Me encher De mitos E coisas E eu comecei a usar isso Um pouco até no meu trabalho Quando eu apresentava Um movimento Uma convenção Inseria certos ensinamentos Que ele tinha me falado E eu comecei a achar super legal Porque o pessoal reagia Você transformava Um olhar E tal E eu falei Pô, um ator O que ele é? Um apresentador Ele é um intérprete Mas ele é um intérprete Da mensagem alheia Que vem do outro E eu naquele momento Comecei a falar Poxa vida E se eu começar A ser um pouco também Dona das minhas mensagens E se eu começar A produzir conteúdo E se eu começar A falar de coisas Que eu acredito Porque nem sempre Você está em uma peça Ou em um lugar Interpretando algo Que você acredita Ou que você acha Que você vai melhorar O mundo fazendo aquilo Mas você está lá Quase como um cabide Um pau mandado Professor-diretor e tal Ou às vezes você está Na uma novela Ela muda o rumo E teu personagem Chega lá na frente E não tem nada a ver Com aquilo que começou E você não tem mais prazer Não acha que ele está Falando algo útil Então foi o momento também De eu buscar um pouco Do qual era a mensagem Que dentro da lua Dentro do meu self Eu queria falar para o mundo E se eu tenho Sei lá O talento da comunicação Ou gosto disso Só uma ferramenta minha Por que nem usar isso Também para impulsionar O mundo para ele ser Um lugar melhor Como é que eu posso Me apropriar de um dom Talvez eu tenha um gift Que eu nasci E ajudar um pouco mais Então acho que essa jornada Foi muito para redescobrir Esses pontos todos Então a gente brinca Que cada passo Que a gente foi andando Para fora Três a gente foi dando Para dentro Para revisitar Esses espaços também E quando a gente Foi A gente ligava quase todo mês Para casa Então vocês estão voltando Mês que vem Mês que vem Mês que vem Mês que vem Não era só porque a gente Queria ver mais culturas Mais culturas Isso também Mas porque a gente Tinha começado um processo De mudança Que a gente não estava Preparado para voltar ainda Se a gente voltasse antes Talvez voltasse meio Quebrado Sabe Faltavam umas peças Para se consolidarem Nessas pessoas que somos agora Para a gente se sentir forte De novo para voltar Então foram os dois motivos Vontade de ver mais De coletar mais dados Mas também de completar O que tinha Estava sendo desestruturado dentro E você Dá para ir um pouquinho Eu também estava Na verdade Eu nasci já Com uma busca Eu acho Um questionamento Também de tudo Dos modelos Já achava a escola esquisita Já gostava De aprender muito Mas Ficava a punto Que não conseguia escutar O que você estava falando Porque estava uma zona Desgraçada Na sala de aula E o Vitor eu conheci Quando eu estudava Ele foi dar uma aula especial Para a gente Esse professor E aí eu fiz amizade Com ele E aí Depois de anos Passei a frequentar Os simbósios Na casa dele Que tem muito Tudo a ver com o que A Luar falou E Com essa coisa dos mitos E de saber Das antigas civilizações E ali foi onde a gente Começou a voltar Para a presença De vários significados Entender mais O porquê das coisas Por que a gente vive Do jeito que a gente vive E começou a me fazer sentido Essa voltar A essência E aí quando eu conheci a Luar A Luar apresentava eventos E aí ela estava nessa questão Do trabalho dela Querendo também Voltar a essência dela A real motivação dela E eu também Tentando buscar um caminho Falar Pô, tem tantas opções O que a gente vive hoje em dia É esse excesso De opções De escolha Que a gente tem Por qual que eu gosto De tanta coisa É muito curioso Às vezes Eu acho Curioso por tantas áreas Então Já tinha nadado Daí fui trabalhar com vendas Daí queria ser piloto de avião Daí virei comissário Trocentas mil coisas Mas sentia falta De encontrar um caminho E a viagem Para mim Quando a gente decidiu Fazer o projeto Seria Esse encontrar o caminho O poder testar Coisas diferentes Quando eu comecei a trabalhar Na aviação Comecei a viajar bastante Comecei a tirar fotos Dos lugares Comecei a ter essa paixão Pela fotografia E comecei a dar umas fotos Que eu acho bem legais E era uma das coisas Que eu queria testar Será que eu quero ser fotógrafo? Hoje eu voltei Eu quero ser fotógrafo Apesar de ter fotografado muito Eu quero ser fotógrafo profissional Porque tem uma coisa Que a gente vai falar Ao longo do dia de hoje Que é uma coisa Ter talento Outra coisa Ter vocação Então por exemplo Eu não vou fotografar Mas se o cara quer Que eu fotografo aquela caixa Não quero fotografar a caixa Eu vou perder o prazer Naquilo que eu tenho Como um talento Então nem tudo é compatível Nem tudo que você Eu acho que é possível Transformar em trabalho E aí a viagem foi Para testar Essas múltiplas coisas Falando um pouquinho De dados técnicos Assim da gente Porque é legal Vocês saberem Bom, a gente acabou Viajando há mais de dois anos Na primeira viagem Então o planejamento Eram sete meses O papel é aceitar tudo E a gente tinha a ideia De visitar dezesseis países Depois que a gente falou Como a gente ia visitar Dezesseis países Em sete meses Tipo, não dá Há quando que vocês começaram Esse ano? Que ano mais ou menos? Dez mil e onze Foi dia dois de fevereiro De dois mil e onze Aniversário É? Dia de amanhã Vou só colocar aqui Esses sete meses Que viraram dois anos Foi uma aflição Para a família Quando eles vão voltar Vai voltar Mês que vem Pô, mês que vem A gente vai voltar Aí não voltava Vai voltar Vai voltar Não vai voltar Mas no fim foi noção Porque a gente A gente estava acompanhando bastante Falava muito logo Foi super ilusivo Mas a gente foi Bem afetivo Pelo amor de Deus Quanto vocês vão voltar Também não sei Cara, calma, calma Mas enfim Primeiro que o planejamento Aba isso Já sei como isso É quase absurdo A gente ter pensado Que em sete meses A gente ia visitar Dezesseis países E esses já estavam Na nossa rota oficial Porque a gente comprou Uma passagem chamada Volta ao Mundo Que é uma passagem Que é muito mais barata Do que as outras Para quem quiser fazer Munchilões Que ela te permite Passar por três, quatro Ou cinco continentes Tendo o número De paradas limitado Você tem que escolher Um sentido horário Ou anti-horário Do mundo Para fazer essa viagem E não pode muito Abandonar trecho Então se um dia Você perdeu um voo Ferraram todos os outros Você perdeu Mas é um negócio Super legal Porque o que acontece Você agiliza Um plano principal De volta da rota E o que a gente Começou a fazer No meio do caminho Vamos supor que eu saí De Sydney E vou para Bangkok A gente abria Esse espaçamento E entre Sydney e Bangkok A gente comprava voos locais Para conhecer outros lugares Então você fala Vamos para Auckland Vamos para Auckland Vamos para Vietnã Vamos para o Vietnã E quando a gente Começou a viagem A gente viu Que fronteira e território É um negócio Muito mais aqui Do que na verdade Na real As fronteiras São muito mais políticas E geográficas Do que são verdadeiras Então uma vez Que você está lá Na Tailândia Com 10 horas De um ônibus qualquer Você chega no Vietnã Por que não ir lá Eu já estou aqui mesmo Daí por que não dá uma esticadinha Chega no Laos e mais 10 Opa Mas o Camboja é tão legal E aí a gente fala Mas é tão baratinho Pegar esse ônibus Isso é uma coisa curiosa mesmo Porque a questão geográfica Tudo que acontece aqui Os outros países São tão mais seguros E você vê Você sente que eles são mais seguros Que você relaxa Então foram dois anos de relaxamento Até nas Medinas do Marrocos À noite A gente estava tranquilo A gente pergunta É perigoso Os caras falam É perigoso Mas o que pode acontecer? Eu vou buscar carteira Ah Você não vai se usar Você não vai se usar Pergunta Foi eu? Não, não É isso que é de frente de volta Mas com o que? Ah, com uma faca Nossa, mas isso é Eu passei um tempo Nos Estados Unidos Eu fui no mercado assim E aí um conhecido meu Deixou o celular no carrinho E foi pegar na gombo Eu Seu celular Você vai dizer Pô, o que tem que deixar No seu celular? Não, não pode E realmente Quando eu voltei Eu já estava mais desligada Porque eu não Eu estava com as características Que ele tinha Era para vitifóide Eu já chego com o papel Para o cara Ele tem que fazer vitifóide Aí o cara O cara olhou para a minha cara E falou Sai daqui Mas procura isso É Inglândia É Inglândia É Inglândia É Inglândia Você está louco? Vai sentar e comer seu sanduíche Procura isso, por favor E aí eles Aí eu falei Tá bom Vou começar a roubar o prontuário Quando eles saiam E eles fechavam lá A cortinha do quarto do GAN Eu pegava a câmera dele Fotografava Porque o prontuário Todo dia eles vão mostrando A evolução do quadro E aí descobri Que tinha o namorado De uma prima Que trabalhava no hospital Das clínicas E é uma infectologista Que é o Luiz Aí eu peguei o medo do Luiz Contei o pro DT E comecei a mandar pra ele Na calada da noite Todos os resultados E eu no quarto do dia Quinto, sei lá Falei Luiz, acho que ele está com febre de foide Aí o Luiz falou Imagina febre de foide Não é mãe? Só desavolta de febre de foide Isso não existe mais O Luiz falou Não é quase impossível Deve ser alguma outra coisa Conforme avançou o prontuário Eles falaram Acho que não sei se quinto Ou sexto dia O Luiz virou e falou É febre de foide Pode falar pra eles Que é isso mesmo É isso que ele tem Eles tem que mudar o tratamento Senão ele vai morrer Precisa do tratamento correto Vai chegar no hospital O médico brasileiro Falou que é pra pesquisar isso De novo, quase Não foi mandado embora Porque eles tipo Me acharam um absurdo Vocês não querem falar com ele? Querem um contato? E eles falaram Não Ou você confia na gente Ou a gente vai mudar Só que você vai assinar um termo Que a responsabilidade é sua Aí eu não sei Aí eu fui na sala da diretora Ela nos ficou chorando Um monte de coisa Pedindo pelo amor de Deus Então pra transferir ele pra Londres Que era um maior a cidade Pode ser que fosse mais fácil Ela falou Não vou transferir Porque eu não quero me responsabilizar Pelo deslocamento Ele não tá legal Foi quando eu acho que ela viu Que a coisa tava ficando feia Trouxe um infectologista iranil De ser laxidade Pra estudar o caso do Danilo Aí ele chega O dia ele lá O graniano do Pato Com uma junta de vários médicos Inferneiros Estagiários Ele falou Foi super engraçado Ele chega E aí pergunta Todo mundo assim Atrás dele Sabe? E tratando o Danilo Você se sente Tipo um bicho do laboratório Sabe? E ele E aí ele mostrava Falava E todo mundo Falava um monte de coisa Porque ele foi uma ave rara Porque aquela região da Inglaterra Há muitos anos Nunca tinha tido Um caso de febre de foide Então eles queriam ver E estudar o Danilo Morrendo de acobáio Mas graças a esse cara Que aí é um novo tratamento Aí eles chegaram à conclusão Mas foi o maior medo da viagem Porque se a gente A gente com responsabilidade Com apoio, patrocínio, gente Seguindo todo mundo Não é nem só isso Um sonho por realizar Era o sexto mês da viagem só E de repente Ele estava quase morrendo Entendeu? E foi muito, muito duro E eu não imagino Não, afinal A gente só tinha amiga Entre os amigos Porque não sabia quanto Eu ia ter que pagar O tratamento no final E eles nunca diziam Quanto ia custar Se ia custar Não ia custar Se era público Era privado E a gente fazendo a pau E a gente fez uma vaca E os meus amigos ajudaram E tal, não sei o que E aí no final No último dia Eles chamam a gente Para uma salinha Quando liberam o dump E eles tinham que sair do hospital Ficar mais cinco dias Em tratamento em casa No local Aí eles chamam a gente Levam a gente para uma sala E vai achar a porta Gente, meu Deus Agora vai vir a porta Pode, sacou a envelope Aí eles sacou a envelope E dá assim para a gente Falei, gente Nem fingir isso Só se desobrigar E lá no lugar Que é uma mãozinha A gente pensou Tem que fugir Pra onde a gente Poxa Poxa encadernada A gente não entendeu Mas aí é isso Quando a gente abre a carta Ela começa com um timbre dourado Gente, opa Que bonita esse timbre Que dourado Era um brazão Era um brazão Dourado Eu lembro muito bem O brazão dourado E era uma carta Que não era assinada Pela rainha da Inglaterra Mas era uma carta Até a rainha Foi um funcionário Dourado Que nome da rainha Que nome da rainha Dizendo Que isso não é possível Que esperemos Que o tratamento Tinha sido lindo Que tudo tenha dado certo Que a gente tenha gostado Dos serviços E que Bá, bá, bá Bá, bá De tudo De tudo Agora cadê a conta? Não, não Vocês já podem ver A gente vê Essa só Eu nunca recebi nada Senão estou lá de água não Cara Essa gratidão No caminho Está todo mundo disponível A ajudar todo mundo A todo tempo Em espaços E na viagem É engraçado O projeto conectou A gente com as pessoas Porque quando eles sabem Que a gente era Do primeiro que o brasileiro O transito também Em qualquer lugar É em geral Bem recebido Mesmo na Argentina Estou brincando Em Portugal Que o pessoal Acha que a gente vai lá Para roubar o trabalho deles Tem um ranço Com o brasileiro Mas no resto do mundo Em geral O brasileiro é muito bem recebido Eles gostam Não tem Um ranço Com o país da gente Agora não sei Se mais ou menos Por conta de todo O autor Que está saindo De curtir Indica a corrupção Não sei se isso mudou Mas na época não E quando a gente falava Que a gente estava lá Perguntando o que motivava As pessoas Na hora A pessoa se conectava Amorosamente com a gente Nossa que projeto Nossa Não se estirava essa ideia Essas perguntas Possibilitavam a gente Contar um pouco Da nossa história Contando um pouco Da nossa história Tudo Falava próximo E aí a pessoa já começa Você conhece tal lugar? Você já foi para tal restaurante? Ou tipo Quer tomar um café em casa? Ai que legal Conheceram muitos Muitos movimentos amorosos De conexão real Com pessoas Por causa do projeto E por uma outra coisa legal Porque se você for pensar Qual era o nosso ponto de conexão? Era uma pergunta Só uma É o que te motiva Que te faz acordar todos os dias E seguir adiante E foi super legal gente Porque não sei o quanto Já perguntaram isso para vocês Provavelmente Vocês se auto perguntaram Mas na escola não pergunta A faculdade não pergunta Agora começaram a colocar isso No meio do ensino E talvez alguns pais E mães mais modernos Estejam estimulando esse diálogo Mas ninguém Então a gente falava Isso é bom A gente chegava lá na Viettina Que te motiva Aí todo Meu Foi assim Quase 100% do retorno Que a gente teve A pessoa falava assim Gente Que pergunta difícil Nunca ninguém fez isso Perguntou isso para mim E todo mundo falava assim Mas calma Que eu quero me esconder E aí ficava Vou tentar te explicar Nessa de vou tentar te explicar Que nunca quase era uma resposta Vocês filmavam tudo Ou nem se vocês anotavam A gente muitas vezes Cheia no caderninho anotando Fotografava Falava isso o que Aí a pessoa falava assim Ela começava a contar O que motivava Mas ela resgatava A história dela Primeiro Então para te contar Melhor eu explicar Meio quem eu sou Ela contextualizava A vida dela E depois começava A colocar os elementos E ela começava a cair Na real O que motivava ela Ela criava A resposta Ela criava A resposta Ela criava Na hora que tocava A resposta Ela vem de dentro E o que a gente descobriu Através do projeto Que uma coisa muito poderosa Que é a inspiração Então por exemplo Você vê uma coisa Por que isso é quando Começou a acontecer Com a gente A gente ouvia as histórias Nesse momento Que a gente fazia a pergunta Meu, aquela história Que é inspiradora Que é mal Não acredito que essa mulher Fez isso Não acredito que ela tinha Quinze filhos Alimentou os quinze E ainda sozinha Criou, construiu essa casa Sabe coisas assim E aí a gente falou Meu, que é mal E aí você se motiva Através da inspiração Que você teve E você se move A uma ação Então E aí o que acontece O que pode mais inspirar Para outra pessoa Então tem várias coisas Que nos inspiram Mas o que a gente mais percebeu Que nos inspirava Era histórias Histórias reais E aí ao invés De a gente focar Na pesquisa Em fazer uma fórmula Ou alguma coisa Que certeza Que não ia funcionar Para todo mundo Ou certeza Que o que eu ia fazer Com 20% da população Da região do Guatemala Se motiva pelo trabalho 30% da população do México Se motiva pela família Não ia fazer sentido A gente não ia ter O que fazer com isso Então a gente prefiu Falar das histórias Das pessoas Porque aí Mais pessoas Podem se conectar Aí a gente pode Adicionar A parte cultural A parte histórica Tudo que faz sentido Para a gente E aí sim A gente achou Que estava fazendo sentido Pegar essas histórias E através delas Gerar inspiração Para que as pessoas Se motivem A fazer o que elas querem Um pouco do que você Estamos falando Comemorações Do ano novo chinês Tem muitos chinês Na Nova Zelândia Muito asiático em geral E para eles É um big evento Porque tem uma grande Quantidade de pessoas E a gente Nessa festa Nessa comemoração Tinham várias Barraquinhas De várias coisas Culturais Chinesas Etc E de uma Culinária principalmente E uma delas Tinha um monte De senhorzinhos Muito belinhos 40 mil anos Só com 5 velhinhos Que tinha ali Mas ali era novo Mas ali era novo E aí Eles estavam fazendo A pintura Tradicional pintura chinesa E no meio Daqueles senhorzinhos Tinha um jovem Descendente de chinês 19 anos 19 anos Chamava o Ei Lu E aí a gente Falou Meu, o que é mal O cara no meio Dos velhinhos aqui Fazendo uma puta De uma pintura chinesa Linda Vamos lá falar com ele E a gente foi perguntar O que o motivava E aí Ele também ficou em choque Uma pergunta Para variar Tipo Ah, não sei Então Acho que o que o motivo É manter Essa arte viva E ele começou a contar Dessa arte Que ele estava apaixonado Já faz um tempo E que ele era o mais jovem Da Nova Zelândia toda A fazer aquele tipo De arte mesmo E ele estava se sentindo Muito responsável Por manter aquilo Porque ele ficou Do tempo quase jovem Mais fazendo isso E vai morrer Porque é uma coisa Que se passa De um para o outro Porque não é só uma técnica É um estado Praticamente meditativo Que o cara tem Para pintar aquelas Eles pintam cachoeiras Montanhas Animais Mas eles nunca viram Aquelas paisagens Eles não olham para nada Não tem referência É meio que reflete Um estado de espírito A pintura Super legal E aí ele falou Não, que motivo é isso E a gente filmou A gente tirou foto dele Ele escreveu um post Daí a gente publicou o post Fez um videozinho E pôs lá no nosso blog E mandou para ele Depois de algum tempo Uma semana A gente mandou para ele E aí ele agradeceu tudo E aí passaram cinco meses Na verdade Acho que uns sete meses Passaram uns meses E aí ele mandou um e-mail Para a gente Falando que o fato De a gente ter perguntado Para ele Qual era a motivação dele Fez com que ele Tomasse consciência De que aquela Era a motivação dele E ele se ingoísse da causa Quisesse levar aquilo Mais adiante E nesse meio Ele já mandou fotos Ele fazendo uma pintura chinesa Em murais enormes Daí Chamando ele para fazer Coisas até Em áreas públicas E com criançada Ensinando Então assim O nome dele Do nome dele Um artista Ele se empoderou Em pratos Em cerâmica Em um monte de coisa Super bem fotografadas Em exposições Que nesses sete meses Ele se empoderou Do que ele gostava Queria E se transformou Num baita De um artista Até você viu Um pulo Assim da arte dele Ele ficou proprietário Da vida dele Pegou as rédeas Da vida dele E levou adiante Mas por quê? Porque alguém Me cutucou e falou O que que te mantinha? Olha o poder da pergunta Que legal Não faz jeito que fez O poder da pergunta Se nós somos para a viagem Para tentar entender Pelo menos lá no início Se as pessoas que desenvolvem Seus talentos São mais motivadas Que as outras Isso era uma coisa Para a gente tentar ver Se quem consegue Revelar seu olho É mais feliz É mais saudável Mais motivado Como é que é essa equação? A gente no momento Da viagem Chegando meio Quase já para o final A gente teve um exemplo De um cara Que a gente encontrou Que ele é como se fosse A personificação Do nosso projeto E por aí A gente quer tentar Trocar isso com vocês Para gerar Instigar vocês A próxima etapa Então Esse cara que a gente cruzou A circunstância da gente Era a seguinte Nós estávamos na Guatemala Que era um dos países Que a gente mais gostou Eu amei Me conectei mega Com a Guatemala Cultura maia Super alive Super viva Na Guatemala E a gente estava Numa fase do projeto Um pouco cansados E a gente estava Acumulando muitas entrevistas E muitas matérias E estava precisando Um tempo parados Para poder extravasar Um pouco E a gente descobriu Que tinha um lugar Chamado Rio Dulce Na Guatemala Que é um local Onde ele fica Na beira de um rio Esse rio se conecta Com as águas do Caribe E esse local Ele tem muitas marinas Por quê? Ele é de água doce A área do Caribe Tem uma época Dos furacões Que todo mundo sabe Então é uma época Onde quem está Velejando pelo mundo Passando pela região Pode tirar o barco Da água Coloca nessas marinas Porque de água doce Não compara a embarcação Fica lá esperando Essa época dos furacões E furacões E depois volta a navegar Então a gente acabou A gente acabou escolhendo Um local meio pitoresco Que era uma pousadinha Que você tinha que chegar de barco Não tinha nem por trilha Chegava nela E a gente falou Nossa que beleza Agora são dez dias Que a gente vai Silhar Silhar ali Quietos Vamos relaxar E vamos conseguir escrever Tudo o que a gente está precisando Bom Sonho meu Porque foi esse Um dos lugares Que a gente acabou Se conectando Com mais gente Porque essa pousada Tinha velejadores Meio do mundo todo Isso já foi muito legal Porque nem sempre Você precisa falar Na Alemanha Para falar com um alemão Você pode falar Na Guatemala Entrevistar um alemão Um belga Um russo Seja o que for E a gente aproveitava Isso também E aí um belo dia A gente viu Nessa pousada Um indivíduo Super curioso Ele estava na marina Fazendo aquela Carpintaria De uma escada De uma embarcação E ele usava Um vestimento Super diferente No contexto Porque ele estava Com uma bermuda Bufante de veludo Mulheres sabem Que é bufante Um elástico aqui Uma meia alta Branca Um sapato de couro Preto Uma regata Meio diferente Um brinco Que tinha uma pirâmide No final Meio pirata Meio pirata Esforçário Meio uma coisa Do... Ah, ele está com a caia Não tem problemas Bruna Ele tinha 32 anos Então vai mostrar A cara do Bruna É um cara Que não gosta De ser muito fotografado Ele já tem vontade Porque é bonitinho É um irmão Uma alemã Em alguma E aí quando a gente Foi se apresentar Para o Gunnar Afinal, estávamos Todos na mesma pousada A gente oi Gunnar Tudo bem Eu sou aluado Brasil, sou Danilo E você? Eu sou o Gunnar O Journeyman Journeyman Deve falar Eu sou o Journeyman Ele falou Eu sou o Journeyman Ele não entendeu É um brincade Procadilho Ele falou Eu sou um Journeyman Falou sério Falou sério Porque tá bom Então não sei Estou vendo que você está Meio diferente mesmo Então o que é um Journeyman? Gente, na Europa Existe um grupo de pessoas Que resolveram Aperfeiçoar certas técnicas De trabalho E mantê-las vivas Técnicas de trabalho Antigas Mantê-las vivas Até os dias de hoje Como por exemplo Serralheria Carpintaria Machetaria Que a gente sabe Que as máquinas Estão fazendo Substituindo os homens E eles resolveram Manter essa área Então o que acontece? Eles montavam Um grupo de pessoas Pra aprender isso Na sua excelência Então uma pessoa Quer ser por exemplo Um carpinteiro E aprender Todo o ferramental E como fazer Uma excelente carpintaria Como era feita Há muitos anos atrás Entro pra esse grupo E aí eu tenho Uma tarefa a realizar Pra que eu seja Considerado Um excelente carpinteiro Eu preciso escolher Um mestre Dentro do grupo Ele vai me ensinar Todas as técnicas Eu vou Ele vai me dar Uma caixa de ferramentas Eu vou ter uma vestimenta Específica Pra mostrar Que eu sou desse grupo De ciclã Dos journey mats E eu vou ter que Fazer uma jornada Do herói Na minha vida Pra voltar E ser um carpinteiro Então eu tenho Que sair Um mestre Eu tenho que sair Da minha casa Passar no mínimo Dois anos fora E todo o dinheiro Que eu usar Que eu precisar Pra viver Nesses dois anos Eu tenho que gerar Com o meu trabalho E quando eu voltar Eu não posso Voltar com nada Ele tem que sair Sem dinheiro nenhum E voltar sem dinheiro nenhum Vai ter sobrevivido Dois anos Que eu estou com o Trabalho E ele tem que ir A brota Onde ele quiser Onde a vida levar E aí ele sai Dos três primeiros meses Com o mestre Ele vai orientar Porque a mestre Já passou por isso Como trocar trabalho Por comida Por acomodação Por transporte E tal E depois o mestre volta Essa pessoa fica solta No mundo E vê se ela aguenta Esse desafio O critério do lugar Escolhido pra fazer É X Essa roupa deles Em geral E aí que se veste Com uma roupa Ai, tipo Ai, adorei Uma roupa Antiga Por que? Fica mais fácil De reconhecer Aqui é De uma versão Inveral E essa é a versão inverno O Gunnar tava com a versão verão E a senhora do tal Eles tem uma bingada E aí, o que acontece? De casão ruídas É, de casão ruídas Eles tem essa roupa diferente Porque na Europa Eles são mais conhecidos Então, quando eles saem Com essa roupa Com uma linha Quem tem um problema A gente fala Ah, tem um journeyman passando Eu preciso consertar Para andar na minha mesa Você pode vir É o que você faz Gente, eu nunca tinha ouvido Aí, você precisa do que? Comida, guarida Ou transporte Aí, a pessoa troca E ele troca E eles são muitos, tá? Que a gente não sabia Então, por isso Eles tem essa roupa Ele anda com uma mochilinha Tem duas trocas Desse tipo de roupa esquisita E vai solto No flow Onde a vida leva O lugar de interesse pra ele Ele não pode voltar pra casa Nesse meio tempo E aí, a gente achou Essa história A gente foi achar o cara Na batemada A gente foi achar o cara Na batemada Ele tinha vindo Num navio Porque ele trocou Por trabalho Esse deslocamento No veleiro E ele trocou Esse transporte E um tempo De comida e guarida Pra refazer partes do barco Então, fazer de uma pescada De um jantar pesonal Então, ele tava lá E daí, ele tinha que avançar Depois dessa viagem dele Quer falar da parte De relacionamento do Lula Bom, vírgula Vamo lá A gente tava lá E tentando falar Nessa pousada Tentando falar com as pessoas A gente precisava De alguma estratégia Porque o pessoal Tava meio fechado Em grupos Desses velejadores Porque eles já tem A conversa deles O mundo deles De velejar De barco, etc E a gente tá Mas o que a gente vai fazer Pra conseguir falar com eles Aí a Lula Acho que não sei Que teve a ideia Não sei Não sei A ideia de tipo Por que a gente não faz Um workshop de caipirinha A gente ensina O povo a fazer caipirinha E aí a gente chama O pessoal das marinas Por quê? Porque tinha Só pegando os piratas No óleo Mas tipo Ideia antiga Nesse lugar Nessa pousada A gente conheceu Também uma australiana A gente chamava Esther Que ela era Produtora cultural Da Opera House Lá em Sidney E ela tava fazendo Uma viagem Bem legal Pela Guatemala Quando ela parou Naquela pousada Ela falou Cheguei É aqui que eu Tenho que ficar O grupo dela Foi embora Falou Mas como? Você vai ficar? O resto da viagem Não O resto Todo mundo foi embora Ela ficou na pousada Quando a gente chegou lá Nessa pousada Ela já tava lá Há uns três meses Mais ou menos Ela largou o emprego dela Ficou Falou Olha Vou voltar mais Vou ficar por aqui Sinto que deve ficar por aqui E tava trocando Também com o cara da pousada Trabalho Por hospedagem e alimentação Então ela tava ajudando A promover a pousada Quando a gente falou Do workshop de Caipirinha Ela fazia uns eventos Ela fazia uns eventinhos Na pousada Então ela falou Nossa que beleza Um tema bom pro evento A gente arrumou Lista de música brasileira Foi comprar as coisas Rumo branco Porque não tinha cachaça Beleza Fez um PPT Sobre os pontos turísticos Do Brasil A história da cachaça Dos escravos Onde veio a cachaça Então a cana de açúcar E aí A gente vê No dia do evento A Esther não apareceu Mas como Ela deixa a gente aqui sozinho Pra fazer o evento A gente começou a receber as pessoas Não, a gente que vai fazer Não sei o que Não é fervioso isso E aí no final da noite Chega a Esther Tem a gente Pô, Esther Mais um dia você tá E aí também Chega logo Em três minutos depois O Gunnar E os dois com a O Gunnar é o Jerny Man Chega no chapéu Com a pina Falei Que eu acho que é O checho rosadinho Assim, sabe Ah Jerny Man Jerny Man Jerny Man Jerny Man Jerny Man É a voz da caipirinha Nesse dia Que a gente ainda fez Mais uma pra ele Depois E aí Bom, resumindo A gente Foi dar uma Vigada no interno Que brisa esse lugar Foi uma pergunta Como chamava mesmo A gente chamava Vigida 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 Bom E aí A gente Ficou sabendo Da Paixonite Dos dois E Foi super legal A noite da caipirinha A gente disse Não, caipirinha Foi, gostaram Todo mundo convidando a gente Para o barco Ah, brasileiro Vem ver o barco Ah Quebrou o gelo Quebrou Legal E aí Bom Depois a gente Seve que embora A gente se despediu deles E aí a Esther Uns dias depois Eu fiquei apaixonado Pelo Jerny Man Ela escreveu para a gente Fiquei apaixonada Não sei o que fazer Não sei o que E aí depois Passaram-se mais um tempo A gente pegou Um pouco o contato Ela escreveu para a gente Virei Jerny Man Ela e Jerny Man Foram A gente está aqui A gente está aqui na Danuega Não sei aonde A gente está cansando E depois A gente está cansando E aí eu também Estou trocando trabalho Por hospedagem Ela também já estava fazendo Sem saber E aí resumindo Depois de quase um ano Daí ela mandou Uma outra foto Para a gente Que está até aqui Com o Jerny Baby Olha que mergêzante Nossa Nossa Que beleza de bebê Olha o tamanho do bebê Olha o tamanho do bebê Você quer ter fotografia Acho que não é Nova Zelândia Mas continua o que vem Então assim Continua Ela tem Acho que isso Tem um trailer Agora Vamos lindos E para a gente Ficou muito marcada Essa história do Jerny Man Porque é o seguinte Ele para a gente Virou um símbolo Do nosso projeto Porque número um Quando a gente fala De desenvolvimento De talentos É muito falar Do propósito de vida Daquilo que a gente Vem para fazer A gente fala assim Qual o ouro Que a gente tem aqui dentro Porque o nosso ouro Serve para nutrir a gente Abastecer a nossa vida Esse cara Com os talentos dele Qual a charada Dessa jornada Você acreditar que com o seu talento Você acreditar que com o seu talento Você é capaz de comer De dormir De se deslocar De fazer tudo o que você precisa Usando apenas o seu talento Ou os seus talentos Os seus talentos Quando o cara se imbuie Se apodera disso O mestre fala O mestre fala Então tá bom Tá na hora de voltar Você já é mestre Você acreditou Entendeu Que o seu talento É o centro Do teu Do teu core Ali Da tua vida Então tá bom Você já fez a jornada Provou Já é excelente Naquilo que você faz Linda E a gente ainda vai Pro lado espiritual Porque a gente fala O cara que ele tá Nessa jornada Dessa busca Do que ele gosta de fazer Do que ele sabe fazer Do que ele quer Dá pro mundo De desenvolver algo Num gift que ele ganhou Nasceu com ele Ele também tem Esse outro maravilhamento Que a vida acaba Brindando com outros presentes E ela também No caso dela Houve uma intuição Que a gente não tá mais Acostumado no mundo ocidental E parar a hora que tem que parar Undar a hora que tem que andar E no caso dos dois Acho que o merecimento Se apropriarem das suas jornadas Eles acabaram se encontrando E ganhando um presente duplo Do universo Então que pra gente Assim tem um sentido duplo Essa história Puta que legal Talvez esse papo de talentos Realmente seja bacana E se todo mundo achar seu olho Quem sabe Se alimenta, vive tal Com o que a gente sabe fazer Não precisa ser um artístico talento E outra é confiar na vida Que quando você tá Alinhado Com aquilo que você gosta Com a tua jornada Com aquilo que você quer Sincronicidades Te envolvem Ou se apresentam Pra fazer com que Sua jornada Seja ainda mais legal E aí agora que a gente quer Provocar vocês um pouco Pra gente conversar A partir dessa história Primeiro a gente quer saber Se vocês acreditam no propósito E segundo a gente saber Quer saber de vocês Se o trabalho dos sonhos Pra vocês Realmente existe Ou isso é ilusão Então cada um pode agora falar A gente vai dar um tempo E um vai pegando o gancho Do que o outro disser E a gente vai continuando o assunto O propósito existe De uma vez O que eu ia dizer Que sempre tive Eu sempre fui Um lugar comum aqui Eu sou o Pedro de ficar falando Muita coisa A gente tá com o tempo em cima Eu vou ler Como a gente publicou no blog Tá? E eu acho que eu vou mais rápido assim Então a próxima Que é pra inspirar vocês Pra próxima questão assim A gente tava no Peru Isso faz parte da Expedição Peru E o assunto da pesquisa da época É a resiliência E a gente tem a foto dela Mas o projetor não tá mostrando Mas a gente vai narrar E mostrando pra vocês Então essa que a gente vai mostrar É Maria Alpaiva Uma senhora peruana Com uma ótima vibe E um olhar tipo listeiro Que é a verdade mesmo Faz 28 anos que ela trabalha Exatamente no mesmo lugar Num mesmo pedacinho De uma quadra específica Do centro divina Em pé Faça horas do dia trocando papel ou moeda Troca euros e dólares por sólidos Que são a moeda peruana Faça chuva ou faça sol Lá está Muriel Muriel tem três filhos Já adultos Eles têm entre 34 e 40 anos E muito bem formados Como ela mesmo diz Com a ajuda dos recursos Conquistados através do seu trabalho Separou-se do marido 28 anos atrás E perdida sobre o que faria Foi ajudada por um amigo Que lhe ensinou o ofício De ser uma agente de câmbio Apesar de parecer um ofício ilegal Como praticavam os montes Em alguns países Lá, a gente estava falando de lá Aqui no Peru Esse ofício é totalmente legalizado E seguro Explicando melhor A prefeitura de Lima Regulamentou os agentes de câmbio Que facilitam em muito A vida dos turistas Por aquelas bandas Todos eles então Vestem um colete amarelo De identificação E usam um crachá oficial Que situam o seu nome E a sua localização exata Onde atuam Tão exata Que não se afastam Gente, isso é verdade Mais do que dois metros Para realizar o atendimento Cada um deles Tem tipo um metro quadrado Para atuarem Ela há 28 anos Ela vive nesse Um metro quadrado Atendendo as pessoas Sempre naquele ponto Para garantir que as notas trocadas São legítimas Eles carimpam uma nota Uma com o nome deles Todos têm um carinhinho Assim, caso ocorra qualquer problema Com o bilhete Que você está comprando O consumidor pode recorrer Aos agentes De qualquer modo Vale sempre pesquisar Pois os agentes Têm caritas distintas Mesmo nessa função Voltando então A Paula Muriel Ela foi super bacana com a gente Perguntamos como é A vida dela Estando há mais de 28 28 anos no mesmo lugar E ela nos conta Que ela conhece muita gente Boa parte daqueles Que transitam Já são seus conhecidos Então ela se distrai Ao longo do dia dela Confessou que sabe Até quem são os pivetes Que causam transtorno no lugar E fechou o assunto Dizendo Que não tem o que reclamar Do ofício Através do qual Se reergueu E educou seus três filhos Ao final do papo Perguntamos Qual era a sua maior motivação Confesso que já imaginava a resposta E ela disse Meus filhos Disse ela Abrindo um sorriso Cheio de energia e de orgulho Quando o objetivo de vida É um bem maior Até viver exatamente O mesmo pontinho Passa batido O ser humano sempre acaba Encontrando maneiras De ser feliz E essa pergunta Então Dessa pessoa Que apesar de viver Nesse um metro ali E ao metro mesmo E ao relento E ela tem Um simbante bacana Ela é legal Parece mesmo realizada Gera uma outra pergunta Que a gente levantou Ontem até No mesmo papo Sobre gerações O que que Como é que Eu quero fazer uma provocação Para vocês O que é mais forte Amo aquilo que faço Ou faço aquilo que amo E no caso dela Ela teve uma opção Quando o marido abandonou E ela teve que se reerguer Que foi essa oferta Desse amigo E ela ficou nisso Uma marca muito Muito típica Da geração anterior Que hoje em dia Não é mais muito assim Mas foi assim Que ela se agarrou E eu quero saber Muitas opções De trabalho Atrapalham a gente Na escolha Ou elas facilitam Que a geração Hoje em dia Tem muito mais opções Do que a anterior Mas a gente sabe Que a geração atual Os Y e os Z Estão sofrendo Enormemente De uma angústia De excesso De opção Portanto opção Que ficam paralisados E não se encaminham Então são duas coisas Para trocar O que que vocês acham Que vale mais Eu amo aquilo Que eu faço É como ela Pegou o que ela tinha E começou a amar Por amor naquilo Pouca importação O propósito dela ou não Ou eu faço Aquilo que eu realmente amo Voltando para a linha do propósito E muitas opções Atrapalham e facilita Eu acho que Amar Aquilo que faz Indevinente do que seja Ou seja Colocar amor No que vocês podem dizer Constrói O amar E fazer por amor Então eu consigo Eu consigo fazer um Fazer coach Para ele Fazer coach Para ela Eu consigo Dar um curso de cozinha Eu consigo Vender lâmpadas de LED Eu consigo Além de vender A lâmpada de LED Para o meu cliente Eu vou na loja Vem trocar Fazer Eu consigo Fazer um monte De coisas Diferentes Mas todas elas Estão na essência Do que eu sou Do que eu sou Então Encontrar esse Eixo central De quem eu sou É o que nos ajuda A dar esse foco Para fazer qualquer coisa Sim, eu acho que é muito A gente Tanto faz Se a gente ama O que a gente faz A gente faz O que a gente ama Acho que o problema É quando a gente Não está ligado Com o nosso propósito Que aí A questão Eu por exemplo Durante muito tempo Fui do mundo corporativo Estudei administração Eu sou da geração Que só tinha Três escolhas Administração Advogado Engenharia Engenheiro Então fiz administração Fiz comércio exterior E durante um tempo Eu gostava do que eu fazia Aprendi a máquina de trabalho Mas eu vejo muita gente No mundo corporativo Que não gosta do que faz E depois de um tempo Por mudança de propósito De vida Eu passei a também Não gostar E fui procurar outra coisa E eu acho que a vida É muito longa E a gente tem muita coisa Que a gente pode fazer Durante um período de vida E eu comecei a procurar Coisas que realmente Comecei a procurar Muito autoconhecimento E coisas que eu realmente Amasse fazer E procurar Fazer essas coisas Que eu amo fazer E hoje eu acho Tudo que eu Eu amo tudo que eu faço E faço tudo que eu amo também Você conseguiu juntar, né? Sim, consegui juntar Tudo isso Mas eu acho que O autoconhecimento Ajuda demais Porque acho que hoje Eu tenho As linhas Eu sei Eu sei O propósito de vida É esse, esse, esse Se isso está alinhado Com o meu propósito de vida Sim ou não Se não está alinhado Eu já vejo Que tem alguma coisa Estranha ali Eu acho que se a gente Se volta um pouquinho Para dentro da gente A gente sente Isso, né? E é isso que eu acho Que acontece com os jovens hoje Eu acho excelente Eles têm um monte de opção E não só administração Engenharia e advocacia Acho maravilhoso Mas eu acho que falta isso Eles não se voltam Para dentro de si Não tem essa cultura 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 Não tem essa sociedade Como a gente não se voltou Mas talvez a gente Com um pouco mais de idade Começa a ser contada Eu quero fazer mais essa A dona está aqui A dona está aqui Junto com ele Eu falei que é uma trilogia Ele falou que era brincadeira Mas aqui a gente vai no fundo também Senão vira só a gente A gente é coisa que emerge O que precisa é emergência A gente começa a ser general Essa história Acho que vale a pena Começar a contar Porque foi na época Que eu estava lá no hospital Internado A gente estava em Baxpá E coincidentemente Nessa época A cidade estava bombando Porque era época de formatura Então estava super difícil De achar hospedagem Eu lá consegui uma hospedagem Em um sótão mesmo Em um lugar próximo Ao hospital onde eu estava E ela ficou lá Nesse quase um mês E aí lá Nesse lugar Ela conheceu uma moça Que chamava Carol Que cuidava da pousada Não era dona mais que cuidava Ajudava a organizar E a Luar falou A conta do projeto para ela Ela falou Assim que o Dan saiu do hospital Você está para dar uma entrevista Para a gente Ela tinha fé que o sobreviveria E assim Bom Assim que o Dan saiu do hospital Você está para dar uma entrevista Para a gente Ela falou Topo Se vocês quiserem ir em casa Beleza E ela era uma africana Rastafari Ela tinha um Um lenço aqui Porque o cabelo dela Era gigantesco E aí a gente achou legal Porque uma Rastafari Que vive na Inglaterra Como é que O que ela pensa Qual seria a motivação dela E aí Sobreviveria E saiu do hospital E aí Conheci a Carol Que a Luar já tinha falado dela E um dia A gente foi até a casa dela E aí A gente entrou Ela começou a mostrar Toda a casa E a gente esperando Uma casa mais afro Porque ela era negra Rastafari Todas as chicrinhas Ela falou Vamos tomar um chá A Luar já Tava desconfiada Então vai chegar o momento de acender E beleza E a gente lá E ela mostrou o jardim Não sei o que Daí Tudo super britânica Tudo super britânica Uma casa britânica Tipo Beleza E aí a gente Conheceu a casa E sentou Daí a gente falou Chegou o momento E aí O que te motiva na vida Aí Ela levantou Agora vai Levantou Acendeu É isso que motiva É vlog É vlog É vlog É vlog Vlog me motiva Começava Chegou Chegou Aí a gente levantou A gente levantou também Eu não vou falar Pra vocês Acho que vou mostrar Antes Ixi É vlog mesmo Tá vendo A verdade é um verguinho É É É É É É É É E aí Tom A gente levantou Ela pegou uma chave Abriu uma gaveta Abriu uma gaveta Pegou a chave Aí ela foi numa Uma porta Que a gente tinha passado reto Na hora que entrou E aí ela Abriu a porta E falou pra gente entrar E tinha uma sala Mais ou menos desse tamanho Até maior Um pouquinho Com várias prateleiras Estantes E uns móveis Forrados De arte afro Que ela Fazia Então ela era uma Uma webdesigner Que fazia Canecas Cartões Copos Pratos Guardanapos Ela estampava Coisas da raiz africana Dela Que estavam ali Dentro dela E ela Ela falou É isso aqui Que me motiva Eu quero Uma loja Na sua casa Por que você não mostrou Antes Não sei o que Daí a gente viu Que tinha cartãozinho De visita Ela tinha dado um nome Tinha site Tinha dado um site Nossa que legal Quero ir E você vende Só Como é que funciona Você vende só aqui As pessoas Vêm aqui pra comprar Não então Eu não vendo isso Mas como você não vende Mas eu queria vender Mas você leva pra algum lugar Com inconsignação Não é Porque eu não sei Se os outros vão gostar Ela estava há 10 anos A gente E ficava trancado Dentro da casa dela Guardada a chave E ela tinha Mesmo de que as pessoas Não fossem gostar Ou aceitar Bom, a casa dela Já entalava isso Dela, né Já tinha a parte Que ela curtia E tudo E estava Uma chave Todo o resto da casa Era outra questão Era super colorida Era umas coisas Super legais E ela falou Que ao mesmo tempo Aquilo era O que mais A motivava Era a maior Frustração dela Nossa senhora E aí ela acabou Tendo uma vida Meio que medíocre A vida toda Tocando trabalhar Fazendo qualquer negócio E guardando esse segredo E deixando ele Todo montado Sempre pronto Para dar um start Porque tinha cartão Tinha site Tinha tudo Nossa, tinha cartão E a gente tem uma foto Aqui Mas muito triste Isso foi super chocante Porque quando ela Começou a chorar Lógico A gente quer Mas a gente acha bonito Você acha bonito O Danja Mas somos 100% da sala Tá achando Nossa 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 Ai que fofa Aqui a Luar Como ela Saindo lá Da casa Ela era muito fofa A gente ia entrando Na casa dela E aqui dá pra ver Um pouquinho As cores Bem coloridas O cartão As cores Na Bahia Ela ia ser ídola Na Bahia Ela ia fazer sucesso Total A gente math É mais fácil libertar ou trancar sonhos. Porque libertações são frutas de um trabalho de planejamento, lidar com fracasso, trancar sonhos também. É você com você mesma e uma coisa não revelada. E quais as consequências para esses caminhos? E a outra pergunta aí, que a gente faz com uma das outras vezes, quais são as barreiras da positividade que vocês sentem, de ser feliz, porque ela colocou uma barreira para ela mesma, da felicidade dela. Então, quais são as barreiras de ser feliz, de harmonia, de plenitude que vocês sentem, tanto na vida profissional quanto no pessoal? Eu vou repetir, é mais fácil trancar ou libertar sonhos quais são as consequências e quais são as barreiras de a gente estar na plenitude de viver a vida que a gente quer ter e ser positivo e tal, dentro da pessoa quanto no profissional. Cara, para mim é muito mais fácil liberar sonhos, porque eu sou expansivo total, então é muito mais difícil eu trancar qualquer coisa. É mais fácil eu falar, falar, fazer qualquer coisa. E a parte, o problema maior é a frustração sempre, né? Porque quanto mais você acredita, mais você vai se frustrar com aquilo. E quando você, tipo, do Mel e das pessoas, mas eu conheço muita gente que tem esse quartinho, sabe? Que tem um sonho, Que é assim, ela fala, ah, mas é que... Você fala, não, eu falo mais alto. O mundo precisa ouvir. Você fala, não, não, não. Sabe? Isso, quando eu se envolvou, eu falei, caramba. E tem muito, então, não falando por mim, mas pelo menos pelo meu networking, a parte de... Eu acho muito mais difícil, porque eu conheço muita gente. Se eu colocar um gráfico de pizza, Ju, para te ajudar... Para dar mais mudada, né? Eu vejo uma matia muito maior de quartinhos do que de estancamento, assim, Você acha que é uma fatia maior de quartinhos? Sim, com certeza. Não, com certeza. Não, com certeza. Foi só uma pergunta. Quantidade, com certeza. Inclusive, na geral, a gente põe 15 minutos finais para o encerramento. Já vamos indo para memesites, encerramentos finais, tá? O que eu acho legal a gente falar. O que a gente ia trazer também aqui são as perguntas. Se vocês acreditam que obstáculos agregam valor à conquista, Então, por que quando eles aparecem, esses primeiros obstáculos da jornada de qualquer um, Em geral, ou a gente desiste, ou muda de caminho, ou a gente se frustra. Muito já apareceu, mas, enfim, a gente era uma questão que a gente ia trazendo. Outra era, se vocês acreditam, modelos que são círculos virtuosos. De trabalho, de colaboração, de cocriação, de execução, de planejamento, não importa. Se vocês tinham exemplos para falar. E por que vocês acham, então, que se... Muito provavelmente vocês vão contar coisas. Por que a gente não cria mais modelos de círculos virtuosos Num momento que a gente está num mundo de tantos círculos viciosos. Então, assim, ficam as coisas finais. Quem quiser, a gente tira das inspirações da viagem, Infelizmente, depois a gente encontra o resto das histórias. Mas quem quiser falar, e quem quiser já meio que ter encerrado, A gente tem mais 15 minutos de bate-papo aqui. Eu só queria fechar aqui. Acreditar que foi formado um campo, E que as pessoas que estão aqui, estão dispostas, Ou querem falar sobre X assuntos. Então, é o mérito de vocês, um pouco das necessidades do que falar. Não foi solto mesmo, propositalmente. A gente tinha um dia muito pequeno. Porque a gente quis que emergissem as questões do grupo. Agora, para a gente... E quero agradecer muito. A gente fica querendo falar mais. Quem sabe em um outro momento. Está aí nosso site, nosso blog. Podemos ir em outros espaços, conversar mais. Mais horas, portas, devemos. E para a gente encerrar os recados finais da Mari, Eu queria pedir para vocês, assim... Se cada um pudesse, mas eu juro, gente. É uma frase. Eu vou pedir uma palavra que eu acho uma puta sacanagem. Não fala uma palavra que você sentiu hoje o dia inteiro, não. Mas uma frase, de um insight, de alguma coisa, Que tenha te servido, cara. Alguma que você fala, Nossa, essa roda ou está me ensinando, ou falou algo. Por que o dia de hoje foi legal para vocês? Uma frase. O que vocês estão carregando daqui? Vamos começar por... Quem quiser, ele vai a partir dele. Alguém já sabe? Então vai ali. E aí depois vai sentir demorado. Uma coisa que você comentou no começo, Que para mim faz muito sentido, Que acho que já está alinhado com quase tudo o que a gente falou. A viagem, o propósito, buscar você mesmo e tudo mais. Você falou de um copo transbordando. Então, a frase para mim é, Copo cheio transborda. Então, não se deixe transbordar. Esvazie o copo. Começa de novo. Eu acho que autoconhecimento é uma novada. Foi isso. Definitivamente. Eu acho que eu posso ser melhor do que eu sou boa. Tenha calma, faz bem também. Cara, são muitas coisas, né? Mas eu focaria em liberdade, cara. Liberdade tanto da viagem, liberdade de escolha. Então, eu acho que eu vou ficar no eu. Só no eu. Que era mais ou menos o que eu expliquei já. Para mim, a frase que o Marco Mãe foi, Nós devemos nos permitir. Para mim, eu acho que a gente tem que aprender, Não só com a gente, Como com a experiência dos outros. Eu acho que uma das coisas que mais me impactou, assim, foi a resiliência. Mas a gente fica a história da peruana, assim, me picou, de alguma maneira. E eu passei daqui com essa vibe e que está passando. Cara, uma das coisas mais especiais que a gente teve, Eu acho que teve um ouvir e um compartilhamento muito forte. Eu acho que o que eu saio hoje é querendo abrir os quartinhos das pessoas. Eu lembrei que tem os quartinhos fechados, assim. Eu falo, meu, starta, começa, se mexe, expira. Eu acho que é isso que eu levo hoje. Não, obrigada a vocês, né? Acho que para mim, não ignore a sabedoria dos mais velhos. O lance do Journeyman e da jornada do herói me marcou muito, Porque existe um mestre. E a minha geração ignora muito a geração mais acima, Pensando, eu já sei tudo, eu não preciso de você, eu tenho o Google. E, na verdade, tem coisas que a gente está perdendo muito Não ouvindo as pessoas mais velhas. E eu acho que é isso que ficou muito em mim. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. No meu esterapista do trabalho, o fogo sagrado, Tem um guardião, um ser de luz, que se chama Belo Horizonte. E você falou do Belo Horizonte, e me trouxe bem essa lembrança. E acho que essa roda, esse trabalho tudo aqui, Me mostra que todos nós temos um Belo Horizonte pela frente, Com toda essa troca, E fico muito feliz de ver essa garotada, Um pouquinho mais rola do que eu, Lindamente, nessa construção. Só gratidão. E, para mim, fica que vulnerabilidade é força. Eu estava com saudades de vocês, né? E eu falei para o André, falei, André, a gente não pode deixar a chama apagar. Eu queria que vocês lembrassem disso. De novo. Sabe, acendeu aquele dia, A gente não quer dispersar, né? Como eu falei para vocês, são múltiplos, Vocês produzem isso. Não pode deixar apagar, tá, gente? Eu queria deixar uma frase que eu acho que tem a ver com o quartinho. Que, com a história de ajudar as pessoas a sair do quartinho, Porque eu não gravava vídeo assim, não, entendeu? Agora eu gravo. Porque tem uma frase que eu gosto, que é assim, Que é de minha autoria. Que é, não deixe o perfeccionismo te travar. Muita gratidão. E estou vislumbrando aquilo que eu falei da coragem e tal. Saí muito mais coragem. No meu caso, eu cheguei depois. Mas, pelo que eu senti aqui, que eu estava ouvindo, Muita reflexão. Eu me vi quando eu era pequeno. Eu queria comprar um cavalo e fui vetado. E aquilo já, né, começa aquela repressão. Que não pode, que não pode, que não pode. Mas eu sempre queria. Então, isso me remeteu a uma vida rebelde, drogas, né? Caminhos tortos. Mas fui me libertando, libertando. E tive meu autoconhecimento. E hoje estou vencendo. Estou aprendendo aqui. Foi um aprendizado. Obrigado. Obrigado a vocês. Eu acho que o mais legal foi esse compartilhar. Essa coisa da gente aprender na troca. Porque alguém falou aí, autoconhecimento é isso também. A gente poder trocar e a gente aprender um com o outro. E eu acho que ficou a ousadia de ser quem a gente é mesmo. De trazer a essência para fora, né? De sair dos quartinhos, dos limites, das bolhas. Então, ficou isso de gostoso. A gente vem chegando a uma conclusão super interessante. Cada vez mais eu acredito. Eu acho que eu acho que a gente tem um momento super especial. em que está todo mundo começando a descobrir que... Talvez a essência de tudo, o começo de tudo, seja voltar para a nossa essência. E quando a gente alinhar o que a gente faz, que a gente é com a essência do que veio, essa chaminha que está aqui, que tudo vai ser mais fácil. A gente falou, falou, falou. Esse problema vai de volta para a essência. Se conecta de novo com o seu eu e ama esse eu que está aqui. Então, muito obrigada por vocês estarem até validando uma pesquisa que eu e o Dan estamos fazendo sobre isso. Obrigada por todos, buscadores e das suas essências. Muito obrigada. A gente fala assim, eu saio daqui, mas eu não saio daqui. Eu saio daqui hoje, levando tudo o que vocês compartilharam, tudo o que a gente compartilhou com muito, mas muito mais esperança. Cada conversa que a gente tem, cada ambiente que se cria, onde a gente pode se abrir um pouco mais, de certa forma, isso sempre me traz uma esperança cada vez maior dos potenciais que estão em cada um de nós. E o universo, e a gente chega cada vez mais perto de fazer um resgate do infinito que está dentro de cada um de nós. A gente tem muito mais dentro da gente do que a gente no dia a dia acha. A gente tem uma complexidade, a gente tem uma profundidade, a gente tem uma bagagem que está com a gente, forma quem a gente é. Quanto mais a gente conseguir entender que a gente tem isso dentro da gente, conseguir manifestar nos momentos apropriados, mais a gente vai conseguir fazer as coisas funcionarem de uma maneira bonita, manhosa, bela, que se complementa, que cria, que faz a gente evoluir e que dá sentido para a gente estar aqui. Então, você vai daqui com mais sentido para a minha assistência. Eu agradeço a cada um de vocês. Obrigado também. Eu acho, não, porque eu só acho coisas perdidas, mas foi muito especial essa baita, vocês vão falar meio clichê, mas foi diferente, era o formato que a gente queria desde o começo e a gente foi buscando, a gente foi buscando, e eu acho que hoje foi a entrega do que a gente queria como essência de conhecer as pessoas. Quando a baita nasceu, foi para isso, para a gente ouvir pessoas que eu jamais ouviria. Eu jamais chegaria na rua, cruzaria com vocês, vamos conversar, deixa eu ouvir. Quem é você? Você vai falar, você está louca, você está em São Paulo, maluca. Eu acho que a baita trouxe isso, e é o que vocês comentaram da essência, e eu acho que a gente vai, eu acho, de novo não, mas a gente segue com essa busca, eu acho que a baita está aí, a gente quer que vocês participem, fomentem isso, não só aqui, mas fora daqui, de conhecer pessoas, para que cada um agregue de maneira que a gente usa.